E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Hoje eu nem vi a batalha, mas sem o CH eu tenho certeza que cê ganhou. É foda, o MC no clima ajuda, quer vir com calma, eu vi que cê repetiu a rima com o Dimas. Ou você tá com um problema de dicção, ó que dia a vida está fraca, quer umas minhas? Mano, isso é um saco, eu tô sem vontade até de batalhar, cê foi tão chato que eu tô até sem vontade de ficar no lugar. Mas isso é um fardo, hoje eu tenho que ganhar do pato. Isso já é tão simples quanto uma matemática básica fora da caixa não tem. Um mais um é quanto no espírito santo se for Dudu e CH é igual a ninguém. Por quê? Por quê? Nem sei se eu tô aqui, o MC aqui que nunca é campeão, quer contar mérito de seletiva de novo? Eu sei que hoje cê vai comer na minha mão. Aê, aê, irmão, meu aliado, tu é fraude, demorou falar até desse quarto fraude, mas vou te falar parceiro, você não embraza, esquece o quarto, sou cavaleiro da doze casa. Elevando o meu cosmo ao máximo, e te ganhar aqui eu creio que vai ser fácil, esse cara aqui é um babaca, tá querendo cobrar? Sérgio Moro, do Rap Capixaba. Você é juiz, agora eu creio que vai ser o seu fim, e hoje o mundo é cruel, juiz, é Deus, e eu creio que ele tá lá no céu, por isso você é um idiota. Deus é o juiz, eu sou o promotor da sua derrota. Se acha que eu vou falar de seletiva, Dudu, com hip hop, eu creio que não combina. Sabe por que, parceiro, cê tá sozinho? Deixa o seu ego falar nesse caminho. Esquece seletiva, aliado. Hoje eu te espanco e começa a saga, o novo legado. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer bitch agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Eu não sei se agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha, que se copiar alguém. Irutilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado, sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Quando eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Só pra ver agora como eu faço. Deixa que comigo o Jay-Luke tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Mano, você tá falando pra caralho, tá ligado, mano, é que eu sei. Tô matando esse cara agora, mano, eu lembro que você é essa, falou que era sensei. Manda você fala que é sensei. Mano, você sabe o que cê manca. Mano, esse cara sua boca é FGF, faz a preta, não se naça, não se naça, não se naça, não se naça, não se naça. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo nosso. Mano, o Dudu é bravo demais, essa é uma das melhores batalhas, mano. Olha o que esse cara fala, mano, repara, se quem de Lia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Se essa alegria é muito bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Se é questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem, Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que o Pinto, Dudu, você não pode com a gang. Ei, 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 ei. Cara, então no meu estado tá falando merda, cê corre perigo. Diz o cara que cê é conhecido, como quer comparado comigo? Ei, mano, agora pode pá, cê pagou sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente, Atlântico apagou meu passagem, vi no seu estado aqui pra te matar. Vamo mais calmo desse jeito Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse liga J-A-Luke vai chegando agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga J-A-Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aí Pô, cara, galera, galera, galera Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue crescendo, manja de glomização Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é de rima Pô, 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 pô... Pô, pô, pô Toma um palco no quarto Fala, isso, papa... Jú tinha são pedido trocaribly Aê, aê, aê mano, olha o chocop que cê falou, na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay a lança Não pega esse mano, percebeu, cê sabe mano que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfuma Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfuma, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando um mutubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, Jay a rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado, tô pegando, mano, ei Mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro, eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que a sessota, a sessão tá feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Cabe que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay a rabiscando, percebeu que cê é quadrina Pra falar que Jay a não tá swag, você deve tá no pai Das maravilhas Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei gocumelo, mas você tem que agora não, mano Não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual a Ulisse e o gato Mas eu não peguei gocumelo, você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe que eu não tô mentindo? De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Eita sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer? Se eu te der dois socos, você morre E o seu gocumelo era de vida? Não! Sabe que agora tudo de gapa É que os menino é igual tartaruga Muito rápido e tô chamando o bolso Não me estressa, cê falou a besta, só falou a meda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né? É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ê, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apoia junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Uou, é verdade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Ou, você não vai roubar de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestale tá muito além da NASA Mano, eu tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestaleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou o Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores te passam rapidinho Se eu tô de XRE Então Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando Meda, mas tá lá pra vaporar Tá rolando a morar, tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco De XRE, eu sou foda, empina o banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lão de 5 e era da rara Então, tá vendo que você não tá? Dudu, você tá marcando o ditongo Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá O caço pega a minha, mata o mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Eu faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma O seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Eu tô todo com erro É melhor que seus amiguinhos Então, e se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for verdadeiro é melhor essa Pode botar fogo dentro da minha Minha casa não importa Porque cê sabe que eu não entendo as parada Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Eu sou superação Botafogo Eu virei nego drama Então É isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo negro dama Destruíram minha casa Foda-se Eu tenho um oroche pra me dar várias camisas Então, rapaziada Essa foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada É rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MC Se você mais gosta Aquele canal E nosso logo Tamo junto É nóis Falou